Pronto. Boa tarde a todos e a todas. É com prazer que a gente recebe hoje aqui no coloco da graduação do DEMAT, o FPE, o professor Roberto Capistano. Roberto é aqui do corpo docente do DEMAT, um membro bastante ativo da nossa pós-graduação, do grupo de equações diferenciais parciais. Roberto fez sua graduação e mestrado na Universidade Federal da Paraíba, mestrado orientado pelo professor, perdão, Fagner Araruna, e fez duplo doutoramento, tanto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pela Universidade da Lorena, na França. A área de concentração de Roberto é equações diferenciais parciais, especificadamente em teoria de controle, e gentilmente aceitou o convite para falar aqui hoje para a gente, dessa palestra chamada Teoria de Controle da Atiguidade aos Tempos Modernos. Então, Roberto, por favor. Obrigado, Eudos. Eu inicio agradecendo a oportunidade, mas ainda dando parabéns, né? Assim, eu acho legal esse tipo de iniciativa. Começou primeiro com o colóquio do departamento, que hoje está extremamente ativo. Ontem teve até uma ótima palestra. Então, veio agora, tem um colóquio agora da graduação. Logo, logo vai ter o colóquio da licenciatura. Então, isso é bacana. Isso mostra que, pelo menos, a gente está tentando aí difundir ou apresentar a matemática para o pessoal que está próximo a gente, né? Então, bem, a palestra de hoje eu vou tratar um pouquinho de teoria de controle, né? Para falar a verdade, como alguns já estavam aqui antes, né? Mas relembrando, eu vou tentar ser um pouco lúdico aqui, tá? Então, o que é que eu quero? Eu quero simplesmente motivar vocês, quem já não tem área decidida ou quem está no começo da graduação, quem está iniciando o mestrado, perceber a importância dessa área da matemática. É uma pequena área. Eu gosto de dizer o seguinte, tem pessoas que vão dar delta contribuições em matemática e tem pessoas que vão dar epsilon contribuições em matemática. E essas epsilon contribuições são tão importantes quanto as deltas, tá? Então, meu papel, eu vim aqui, eu imagino na matemática me dar epsilon contribuições, né? Não tenho nenhum interesse de modificar isso, mas tenho interesse de fazer com que vocês gostem e, pelo menos, se aproximem ao máximo de coisas que a gente vive no nosso dia a dia, tá? Então, essa é a ideia da palestra. Vocês vão ver, eu vou tratar muito pouco em detalhes no matemático aqui, tá? Mas vou mostrar que, de fato, existe uma matemática muito interessante por trás do que eu quero apresentar para vocês, ok? Então, beleza. Então, vamos falar um pouquinho de teoria do controle. E como começou e como é que pode ser aplicado até hoje, tá? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, né? O que é teoria do controle, certo? É um ramo importantíssimo na matemática. De fato, ela surge com a necessidade, a gente vai perceber que ela surge com a necessidade no século XVII com a Revolução Industrial, mas é um ramo muito, muito, muito frutífero com vários pontos de interdisciplinaridade, tá? Eu sentei aqui em engenharias, mas a gente pode ter teoria do controle em biologia, por exemplo. A gente pode ter teoria do controle em física, por exemplo, em aplicações em fluidos e etc. Tá ok? Mas, moralmente, o que é a teoria do controle? A teoria do controle vai estudar o comportamento de certos sistemas dinâmicos, tá? E como esses sistemas dinâmicos podem ser modificados, tá? Ok? E a gente vai ver que esses sistemas dinâmicos aqui vão ter duas representações bem definidas. Elas podem ser definidas através de equações diferenciais ordinárias e podem ser definidas através de equações diferenciais parciais, tá? E é exatamente por esse caminho que eu vou percorrer, tá? Então, mas para que serve, né? Para que serve teoria do controle na prática, né? Além de problemas matemáticos, obviamente. Então, serve para exatamente projetar certos sistemas, tá? Que façam com que certas coisas do nosso dia a dia funcionem melhor, tá? De forma mais rápida, de forma automática, de forma otimizada. E, obviamente, no meu caso, estudar matemática, tá? Que é aqui o ponto principal. Ok? E o que a matemática contribuiu para essa teoria, né? De fato, o surgimento, a gente vai ver que o surgimento da teoria do controle se dá antes de Cristo, né? Por incrível que pareça. Não tinha essa nomenclatura. Mas muitos sistemas podem ser estudados do ponto de vista matemático. A gente vai tentar apresentar alguns, né? Alguns deles e qual a importância da matemática, o que é que a matemática influencia ali. Tá certo? Então, isso é mais ou menos o layout do que seria teoria matemática de controle, tá? Eu vou começar com um exemplo simples aqui, para vocês perceberem que a teoria de controle existe em nossas vidas há muitos anos, tá? Isso aí é um tipo de um relógio, né? Isso aí é um relógio que foi primeiramente encontrado na época dos egípcios, há 1400 anos antes de Cristo, certo? E depois viram-se, foi visto também com os gregos. E qual é a ideia? A ideia é que você tenha uma tubulação, jogue uma água, tenha divisão de horas por dia, e a partir do momento que essa água vai descendo, vai passando, contando as horas durante o tempo necessário, dias, meses, o que for, tá? A grande dificuldade aí tem dois pontos. O primeiro é que o fluxo de água não é contínuo, né? A gente não tem uma água ali descendo automaticamente, continuamente, então essa hora não é precisa. Ela é próxima, mas não é precisa. E a gente tem a questão de gravidade, etc., tá? Esse pode ser, a gente pode apresentar como o primeiro mecanismo de controle existente na literatura e na nossa história, tá? Ou seja, uma tentativa de medir hora, tá? Isso é muito interessante, porque daqui a pouco a gente vai ver como as coisas começam a ser modificadas com o passar do tempo, e a teoria do controle vai se expandindo em certo sentido, tá? Então, vamos aqui apresentar outro mecanismo de controle, muito famoso, que são os aquedutos romanos, né? Então, os aquedutos romanos foram utilizados durante muitos anos na região de Roma. A gente está vendo alguns exemplos. Ou seja, você tem um certo canal que passa por cima dessas estruturas que levam a água para as regiões, para as cidades e etc. Esse também é um mecanismo muito famoso de controle, tá? Porque, acho que eu vou só dar uma historinha dos aquedutos, né? Então, eram geralmente construídos perto de onde havia muita água, obviamente, como foi no caso de Roma. Então, desde 312 a.C., foi feito o primeiro aqueduto e o último, 226 d.C. Havia 11 aquedutos em Roma, tá ok? Eles construíram através, para levar água, através da gravidade, né? E, de fato, essa tecnologia está presente nas nossas vidas até hoje, né? A gente pode ver o sistemazinho que regula a questão da concentração que chega da água, por exemplo, nas nossas torneiras. E é mais ou menos o que acontece até hoje, tá? Isso, em cima, a gente tem um aqueduto romano. Eles não tinham, obviamente, estrutura para perfurar certas profundidades e fazer com que os camos, né? Ou a canalização fosse subterrânea. Mas, se você perceber, hoje a gente também usa essa ideia. A gente tem exatamente um lugar onde tem um reservatório de água, tem uma condução, passa por um tratamento e isso é despejado nas cidades. Então, isso é um exemplo simples e trivial como a teoria do controle tem sido aplicada nos últimos anos, ou melhor, milhões de anos, e podem ser aplicados aí para a gente otimizar situações, tá ok? Vamos mais um ponto interessante, né? Por exemplo, o que seria um controle automático? Todo mundo aqui já, obviamente, aqui no Brasil não é possível, mas quem já morou fora a gente pode beber água da torneira. Então, aqui a gente tem esse problema, mas suponha que a gente possa tomar uma aguinha de vez em quando ali da torneira e a gente quer encher um recipiente, tá? A gente quer encher um recipiente. Então, a gente tem, obviamente, uma forma de fazer, abrir a torneira, né? E queremos que chegue a certo nível e fechamos a torneira e aquilo já é suficiente. Isso é um mecanismo de controle. Você está controlando a abertura da torneira, né? Só que isso daí tem uma dificuldade, né? Que é o seguinte, suponha, por exemplo, que um telefone toca, por exemplo, certo? Então, o telefone toca, você esquece a torneira aberta, aquele negócio vai se transbordar e você vai perder água e vai gastar água e etc. Então, não é um mecanismo muito bom, muito eficaz. Só que a gente já sabe que existem mecanismos eficazes de controlar, por exemplo, níveis de água, né? Um bem simples, inclusive, que eu utilizo aqui em casa, né? Para o meu cachorro é esse, né? Ou seja, um mecanismo que você coloca água, a água vai descer, o cachorro vai bebendo e a água vai descendo palatinamente desde que ele beba a água do recipiente, né? Isso é um exemplo muito claro em nossas vidas de controle automático. Um outro exemplo que eu acho bastante interessante e que todo mundo tem em casa é exatamente o do banheiro, né? Nas nossas casas. Quando a gente vai lá, aperta o botão da descarga, aquilo dali enche. Imagina se toda vez que você tivesse que colocar a água ali dentro ou se você tivesse que esperar para desligar a torneira. Então, isso também é um mecanismo eficaz de controle. Um mecanismo também muito, muito eficaz de controle, da teoria de controle, é o que a gente tem, muitos têm em casa, muitos têm nos trabalhos, é o ar-condicionado. O ar-condicionado é um mecanismo eficaz de controle automático. Imagina que você está numa sala e você quer, de alguma forma, deixar a temperatura daquela sala. Você entra na sala, a temperatura está ambiente, vamos lá, aqui em Recife, 28, 29 graus, dependendo do dia. E você aciona o seu mecanismo de controle, tá? E a temperatura vai cair até um determinado ponto. Daqui a pouco a gente vai voltar para esse exemplo específico, eu já estou adiantando, mas a gente vai ver isso numa linguagem mais matemática. Ok? Então, vamos continuar aqui a brincadeira de controle que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, né? Um resultado bastante interessante, né, que muitos já devem ter visto, é como é que a gente pode, né, desenhar, né, um retângulo de área máxima e perímetro fixo, por exemplo. Seria possível fazer isso? Como é que é possível? Uma brincadeirinha, sim, é possível. Vamos lá, pega um perímetro fixo de 200 metros, tá? Isso também é um problema de controle. Então, a gente vai escolher a largura e a altura do retângulo. Então, vamos escrever os lados, né? Então, eu chamei um de 50 mais A e 50 mais B, e a gente sabe quanto é que vale exatamente o perímetro, né, do danado lá que a gente quer que ele esteja fixo, 200 metros. Então, a gente tem uma opção, né? A gente tem a opção de B ser igual a menos A. Tá, mas para que isso serve? Vamos ver. A gente vai ver para que isso serve agora. Olha só. Qual é a área, né? A área vai ser exatamente o produto da base pela altura. 50A mais A mais 50 mais B. Só que a gente tem uma relação boa, né? Entre A e B. Então, eu chamei aí B menos A. Então, a gente chega que a área é 50 vezes 50 menos A vezes A. Perfeito. Então, o que é que a gente tem? Esta área vai ser máxima quando o A for zero. Obviamente. Ou seja, o que é que a gente tem? A gente vai ter um quadrado. Isso é um problema resolvido por Euclides há 300 anos antes de Cristo. Por incrível que pareça. Então, é possível desenhar um retângulo de área máxima e perímetro fixo. Por exemplo, eu tomei ali o perímetro 200. Isso aqui é só uma alusão ao problema. O problema tem uma outra roupagem. Mas também pode ser visto como um problema de controle. Então, vamos seguir. E o que danado tem a ver as equações diferenciais ordinárias? Qual a importância delas? E por que a gente deve estudá-las? Principalmente quem está fazendo aí a graduação e o seu mestrado. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Imagina o problema que é o seguinte. Eu quero encontrar o tempo mínimo e um caminho mais curto para em dois pontos uma partícula sair de um ponto A para um ponto B. Ou seja, eu quero projetar um canal que juntem os pontos A e B para que uma bola caia de A e ela chegue em menor tempo para o ponto B. Então, o meu problema seria esse. Eu vou jogar uma bolinha lá e eu quero que ela saia do ponto A até ponto B. Muitos de vocês provavelmente já devem ter visto, né? Depois ali de geometria analítica ou em algum cálculo da vida uma figurinha chamada, vou mostrar aqui para vocês, cicloide. A cicloide. Então, vocês já devem ter visto a representação dela, né? Da cicloide, a gente pode representar ela como T menos seno de T YT coseno de T, para ter um parâmetro, tá ok? E de fato, e de fato, isso é um problema bem interessante porque é um problema bem antigo e foi proposto por Bernoulli, tá? Ele propôs isso em 1969, que é o problema da braquistocroma, né? Que braquisto é segmento curto e cronos é tempo. Ou seja, o tempo mais curto de se percorrer um segmento, tá ok? Então, esse problema é bem bonito, interessante, que a gente vê no nosso dia a dia, por exemplo. Isso aqui é uma coisa que todo mundo, jovens principalmente, que gostam, né? E de fato, isso vem de coisas bem simples que vocês estudam nos primeiros semestres, principalmente quem é da graduação em matemática, que é o teorema fundamental do cálculo e resolver essa EDOzinha aí que está do lado direito. Então, a solução dessa EDO é exatamente aquela figura anterior e a figurazinha que está representada pela pista de skate ou de bicicleta, ou o que seja, tá? Então, são problemas simples que com ferramentas de cálculo, no máximo ali cálculo 4, né? Porque talvez EDO é o que nós representamos hoje, é o cálculo 4. Então, vocês conseguem resolver problemas simples de teoria do controle, tá? Então, essa ligação, esse link, né? De você ter problemas de EDO com teoria do controle é uma coisa bem aplicável, é uma coisa divertida, não é uma coisa difícil, tá? E de fato, surgiu com a necessidade do seguinte, né? Com a necessidade do seguinte. Observe essa figura. Essa figura é um regulador de Watt, tá? É um sistema que faz com que você movimente uma máquina, tá ok? E ela surgiu exatamente na Revolução Industrial, né? Para fazer com que as máquinas a vapor funcionassem, né? Foi fundamental para que as máquinas funcionassem naquela época. Então, surgiram vários problemas nesse sentido naquela época, problemas, obviamente, de mecânica, de engenharia, né? Fazer com que essas máquinas funcionassem a certas velocidades, em rotação e etc. De fato, esses problemas, na época, foram estudados por Maxwell, né? Foi uma máquina desenvolvida em 1788, mas estudada de forma física, mais precisamente, em 1868, tá? O que é que, de fato, deixa eu mostrar aqui para vocês só a figurinha da máquina, tá? É uma coisa bem arcaica, ou seja, esse pêndulo roda, essas correntes se movimentam e ela faz o motor funcionar, tá? E dependendo da velocidade do pêndulo, esse motor funciona mais rápido ou mais devagar, tá ok? Isso era uma máquina a vapor em 1788. Mas, tá, e o que é que o Maxwell estudou? O Maxwell estudou o seguinte, né? Eu vou dar uma representaçãozinha, pronto, bem simples. Todo mundo já deve ter visto esse problema em alguma vez, quando fez física, né? Algumas das físicas. Então, de fato, esse problema pode ser modelado via uma equação diferencial ordinária, tá? Via uma equação diferencial ordinária. E não é difícil a modelagem, obviamente, como eu disse, eu quero ser uma pessoa que vai com uma apresentação mais lúdica, para vocês verem que a coisa funciona e é simples, mas os detalhes a gente vai deixar para um outro momento. Então, de fato, o que é que você consegue? Você consegue uma modelagem, através de uma modelagem física, uma representação para esse sistema, que são dados por duas Edois. Essas constantes J, T0, G, L, está relacionado com a gravidade, inécia e etc. Tá ok? Mas o que isso quer dizer aqui? Isso quer dizer que, dependendo de como você controla essas constantes, por exemplo, a massa das bolinhas que seguram e que rodam, como você controla, por exemplo, dependendo da altura, gravidade, Então, você pode ter um desempenho melhor da máquina, daquela máquina em questão. Tá ok? Isso é uma representação simples de um Edo, que representa exatamente o movimento circular dessas duas bolinhas com certas massas, massas iguais, eu estou considerando aqui, e elas rodam sobre certo ângulo. Tá ok? Tem essa rotação FI. Isso é um exemplo bem simples e que vocês provavelmente irão ver aí nos cursos de física. Um outro exemplo simples que vocês podem aplicar a Edo facilmente, a resolução de Edo, né, em teoria do controle, é o exemplo do pêndulo, né? Ou seja, você tem um pêndulo no suporte, essa figurazinha que está do lado, e ela pode ser estudada matematicamente, né? Existe uma representação, ela tem variáveis, ela tem variáveis, ela tem o tamanho, né, da origem e o tamanho do comprimento do pêndulo, e ela pode se movimentar, né? Ela pode, esse pêndulo aí, eu estou considerando que ela pode ter vários movimentos como esse que está aí do lado. Certo? E também não é uma coisa difícil, né? Um cursozinho básico de física, vocês conseguem modelar exatamente esse sistema através de uma equação diferencial ordinária, tá? Então, pontos importantes até agora é que Edo nos dão boas informações a problemas físicos, tá? E a física nos leva, né, a relações boas que nos ajudam a estudar matemática, tá bom? Então, física e matemática estão muito próximos do que eu faço, tá? Então, quem tiver interesse de fazer um pouquinho de teoria de controle vai ter que também ter uma ideia básica, pelo menos básica, do que seria física. Então, se você percebe, a gente tem um sistema de duas Edo's, esse teta 1 e teta 2, né? Os dois pontinhos são duas derivadas, que são relacionados com a massa do pêndulo, com o comprimento do pêndulo. Então, dependendo desses entes que são constantes ali, ou são variáveis, a gente coloca os valores, a gente pode determinar claramente como é que esses movimentos acontecem, tá ok? Então, isso também é um problema simples, um problema de controle, tá? Obviamente, a equação não está numa forma tão, digamos assim, tão bonita, mas é possível colocá-la numa forma mais interessante. A ideia foi só para vocês apresentarem todos os entes na equação. Ok? Perfeito. Ah, mas, Roberto, de fato, você faz Edo ou você trabalha com EDPs? Então, aí vem a nossa brincadeira, né? A nossa história de teoria do controle surge, de fato, com a necessidade de entender fisicamente problemas de Edo, certo? Só que, com o passar dos anos, os problemas físicos relevantes que eram expressos por Edo perderam um pouco a serventia. Por quê? Você observa que a Edo é como se a gente estivesse vendo uma foto e uma situação naquele momento, tá? A gente não tem uma relação muito boa de várias variáveis, por exemplo, tempo e espaço, tá ok? Então, nesse sentido, a teoria precisava andar um pouco mais, né? As coisas não... A gente vive num eterno movimento. Então, nesse sentido, chegaram as EDPs para ajudar o pessoal da teoria do controle. Isso aconteceu mais ou menos na década de 80, quando foi desenvolvido um método que eu vou apresentar rapidinho aqui para vocês. Mas, a gente vai, antes de apresentar esse método, mostrar alguns pontos curiosos que eu acho que muitos de vocês talvez já tenham visto. Por exemplo, alguém aqui provavelmente já brincou com essa figurinha, né? Jogar uma pedrinha em um lago e fazer com que várias ondas se propagam. Então, por que a EDP é interessante para estudar isso? Observa que essas ondas vão se propagar com um determinado tempo. Um segundo, dois segundos, três segundos. Então, é mais realista você estudar uma equação que modela tempo a tempo um fenômeno do que uma foto, como aqui, tá? A gente não vai ter os padrões necessários para entender o que acontece depois de um certo tempo. Então, a importância de você introduzir a EDP nesse tipo de sistemas, tá ok? Outro probleminha aqui muito interessante que talvez muitos gostem, outros não, mas são essas grandes ondas, né? Inclusive, existem competições e etc. Então, observa que a gente tem uma grande onda aí sendo formada e essas ondas também têm modelos, são modelados fisicamente, tá? Então, nesse sentido é que a gente vai trabalhar e vai conversar a partir de agora, nessa meia horinha aí final da apresentação, tá? Então, observa que a gente também tem esse fenômeno aqui no Brasil, isso é a pororoca, tá? A pororoca é um fenômeno que acontece somente aqui e a gente tem essa formulação de ondas, ondas constantes, têm altura, uma certa altura, elas se propagam de maneira constante no tempo, né? Não se deformam, em geral, obviamente, depois de um tempo elas vão se estabilizar porque elas entram ou em mar aberto ou simplesmente entram em repouso e elas têm uma modelagem física extremamente importante e que é estudada há muitos anos, pelo menos nos últimos 20 anos, a teoria de controle nesse tipo de fenômeno, tá? Então, vamos falar um pouquinho disso aqui. Qual a brincadeira? De onde surgiu essa ideia, esse interesse, né? De estudar esse tipo de onda, né? Essas ondas que são formadas no mar ou ali a gente viu a pororoca ou quando a gente joga uma pedrinha. Então, esse rapaz aí, esse John Scott Russell, né? Ele fez um experimento, para falar a verdade, ele era um engenheiro, ele era um engenheiro naval, ele construía barcos, tá? Então, ele fez um experimento em Edimburgo, nesse mesmo canal que está sendo, que está aí do lado esquerdo, já mais recente, né? Que era o seguinte, ele construiu os barcos, ele colocava dois cavalos na proa do barco, amarrava com a corda, e ele saía com os cavalos e, em um certo momento, ele parava os cavalos. Ele queria ver, de fato, o interesse dele era ver a questão do atrito com o barco, se entrava, abria água, se não entraria, e etc. Ele construía barcos. Só que ele percebia que toda vez que ele fazia isso, quando os cavalos paravam, se formava um grande mutuado de água na frente do barco, e essa coisa se propagava, e formava-se uma onda que andava milhas e milhas de distância, dois a três quilômetros, sem mudar de forma, sem mudar de altura, e ele ficou muito interessado. Ele disse, mas, olha, o que danado é isso? Então, ele fez uma carta à comunidade física e matemática da época para que os matemáticos e físicos explicassem esse tipo de onda de translação. Ele chamou de onda de translação. Ele disse, olha, eu não sei o nome disso, mas vou chamar de onda de translação, que hoje a gente chama de solitons. Tá? De solitons. Então, o João Scott Russel fez esse pedido à comunidade, e vários matemáticos, o Bruce Inés, que tentou trabalhar nisso, mostrou algumas coisas, inclusive, né? O próprio João Scott Russel começou a estudar um pouco de matemática também, fez algumas coisas interessantes, tentar mostrar uma formulação, mas, de fato, o que aconteceu, passaram-se anos, anos, para ser descoberto o que, de fato, acontecia nessas ondas, né? Ou seja, para ser entendido que os efeitos, a gente vai ver o que é uma não linearidade, e o que é uma dispersão, fazia com que essas ondas se movimentassem da forma estranha que ele achou, né? Quem deu a primeira resposta, a última resposta, desculpa, e a mais próxima do que se aceita hoje matematicamente falando, foi exatamente... Ah, deixa eu antes falar, desculpa, eu esqueci do Bucinesc, né? O que eu tinha dito anteriormente. Aqui é uma modelagenzinha rápida para vocês verem o que acontece naquelas ondas, tá? Eu vou tentar dar um play aqui. Primeiro foi o Bucinesc, como eu disse, que propôs um modelo que era representado exatamente por uma... uma secante hiperbólica, ou seja, tem um modelinho dessa ondinha que está andando aí do lado esquerdo, tá? Aí depois dois físicos matemáticos, né? O Korteweg e o Drevaiz, ele prova uma formulação, de fato, uma formulação mais... Isso aqui está faltando um T, tá, pessoal? É derivado temporal aqui em relação ao tempo, desculpa. E aí eles mostram que, de fato, essas ondas, elas podem ter diferentes tamanhos, elas podem se interagirem, mas elas não se destroem, tá? Elas não se destroem. Isso aqui é um exemplozinho bem fácil que eu fiz aqui para mostrar a vocês, tá? Então, esses são os rapazes. Dederick Korteweg é o professor e o Gustavo de Vaz é o aluno. Parece ser o contrário, mas não é, tá? Então, eles começaram a estudar essa onda e definiram exatamente, chegaram ao seguinte modelo, né? Se você tem U, U é uma função que depende de espaço e tempo, tá ok? U é uma função que depende de espaço e tempo. Então, imagina que você tem uma derivada no tempo, na U, você tem uma derivada de terceira ordem no espaço, né? Tá aí. E tem uma não linearidade, tá? E tem uma não linearidade. Essa U, Ux, ou derivada de U em relação a X é o que a gente vai chamar de não linearidade, tá? Mas o que é importante nisso tudo? O importante nisso tudo é esse termo de ordem 3 no espaço, tá? Esse termo é o que a gente chama termo dispersivo. O que ele significa, significa dizer? Significa dizer exatamente o que vocês viram naquela modelagenzinha que eu fiz, que as ondas, elas podem se propagarem em diferentes comprimentos, elas se misturam, mas elas não se destroem, tá? Elas não conseguem se destruir. Elas se passam uma pela outra sem nenhum problema. Ou seja, elas se propagam em diferentes velocidades, tá ok? então isso foi um primeiro modelo, modelo que é muito, muito, muito famoso. De fato, caras como o Jean Burguen trabalhou muitos anos nesse tipo de modelo, né? Até que em 94, em 93, ele fez um ótimo artigo sobre esse tipo de problemas. E em 94, ele ganhou a Fields, não relacionado só a isso, obviamente, mas é um modelo bem, bem aceito na comunidade e se chama-se equação de KDV, tá? É um modelo dispersivo, é uma equação de evolução, ou seja, ela evolui com o tempo, tá? E também é um EDP, ela depende de tempo e do espaço. Então é um modelo mais realístico. Eu consigo ver tempo a tempo o que está acontecendo com essas ondas que eu apresentei no começo da sessão para vocês, tá ok? Então, nesse sentido, vamos agora entrar um pouquinho mais no que seria o meu trabalho, né? Então, isso aqui é uma equação diferencial parcial que modela exatamente as ondinhas que vocês viram há pouco, certo? Em baixa profundidade, obviamente. A gente tem do lado direito uma função, uma função que vai estar suportada, vai estar, vai morar em um determinado lugar, né? Do domínio. A gente está, imagina aí que a gente está num retângulo, 0T, cartesiano 0L, T é um número maior que 0, que vai representar o tempo, tá? E L também é um número. E a gente vai ver que esse L nem sempre é um cara muito legal, tá? A gente não pode ter um retângulo tão grande quando a gente queira para trabalhar com esse tipo de problemas, tá? E, obviamente, se a gente tem uma equação diferencial parcial, a gente tem que ter condições de contorno, tem que ter um dado inicial, e a gente quer trabalhar moralmente um problema de valor inicial ou um problema de valor de fronteira e encontrar solução, encontrar propriedades assintóticas, encontrar, por exemplo, o que acontece com a solução quando eu dou um determinado tempo, ou seja, eu consigo levar a minha solução de um certo lugar para outro espaço através do seu movimento, já que ela está se movimentando com o tempo, e são problemas que, de fato, é o que eu tenho feito nos últimos cinco, seis anos, tá? Então, isso daqui é um outro modelo, observa que eu já não tenho mais a função F, vou continuar com os mesmos dados, só que agora eu tenho funções de bordo, ou seja, eu tenho minha equação sendo modelada e eu tenho minhas condições de fronteira. Eu tinha falado para o Eudes que eu vou rapidinho, vou mudar aqui que eu vou abrir um negocinho para mostrar a vocês, tá? O que isso significa. Bem rápido. Só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer com isso. Deixa eu parar aqui. Eu vou agora compartilhar isso aqui para vocês verem a seguinte situação. Vocês estão vendo a minha tela? Sim ou não? Tá vendo? Estamos vendo. Tá? Pronto. Beleza. O que eu quero dizer com aquilo, pessoal? Imagina o seguinte, eu tenho uma equação e eu tenho um domínio para ela, tá? Então, minha equação que eu escrevi lá é essa daqui, né? O T mais o X, eu vou pegar só a parte linear, tá? Igual a zero. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um domínio, tá? Isso aqui representa o tempo, isso aqui representa o espaço. lembra que minha função é uma função de espaço e tempo, tá? Espaço e tempo. E eu vou simplesmente, só para modificar a ordem aqui, como eu peguei ali, eu vou simplesmente considerar aqui um retângulo, tá? Um retângulo. e eu vou ter minha onda aqui dentro, tá ok? Então, para isso, eu tenho que ter condições de contorno, tá? Condições de contorno nessa, 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 nessa parte aqui, que eu estou escrevendo um azul mais escuro, ou seja, no L e no zero, já que eu tenho uma EDP de terceira ordem, tá? Terceira ordem. Então, eu preciso de três condições de contorno, então, o que é que eu faço? Eu coloco condições aqui, eu coloco condições no L e na derivada no L e coloco condições no zero. Para que eu quero isso? Porque antes de estudar qualquer problema de EDP, eu tenho que saber se existe solução para essa equação, tá? Eu não posso estudar algo que eu não sei se existe, tá? Então, em um certo sentido, a primeira coisa que eu vou ter que procurar aqui é a existência desse tipo de ondas, se existe ela em algum sentido, tá? Para isso, a gente vai usar fortemente a análise funcional, o espaço soboleves, e etc. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas, moralmente, o que eu quero é saber se ela existe. E aí, o que é que eu quero? Como eu disse a vocês, eu quero estudar certos comportamentos. Imagina o seguinte, eu tenho uma onda que se movimenta, agora eu vou modificar aqui, tá? O espaço, tá? E eu quero, e essa onda, ela se movimenta de um certo ponto a um certo ponto, tá? A minha pergunta natural aqui é, quem garante que ela faz esse movimento? Como é que ela faz esse movimento? existe algum mecanismo que pode fazer com que ela não faça esse movimento? Ou ainda, por exemplo, né? Se imagina que eu tenho tempo, espaço, e eu tenho a minha onda indo a zero, tá? Quando o T for zero. Não está bem a representação, mas a gente vai ver já já a figurinha. Então, seria possível eu encontrar uma solução, o do meu problema, que eu estou apresentando para vocês, que é essa EDP, de tal forma que eu leve minha solução ao equilíbrio, ou seja, a minha solução tende a zero para ter suficientemente grande, isso daí também são problemas de controle, tá? Então, em linhas gerais, eu vou estudar dois tipos de problemas. Eu vou estudar o comportamento assintótico de soluções, sabendo que existe solução, obviamente, mostrando que existe solução, e vou estudar a teoria do controle. Mas o que seria a teoria do controle? Então, agora a gente volta novamente para a apresentação, tá? Eu vou apresentar aqui, vou parar essa aqui, e vou voltar para a apresentação que eu acho que vocês já estão vendo, sim ou não? Quase. Beleza. Pronto. Então, vamos lá. Então, vocês já sabem que eu tenho um modelo que tem certas condições, tenho um modelo onde eu não tenho condição de contorno, ou seja, um modelo que as condições de contorno são homogêneas, contudo, eu tenho uma função f aqui que daqui a pouco ela vai ter um nome especial, e a mesma, e um outro problema é eu não tenho essa f do lado direito da equação, mas tenho condição e contorno na minha equação, tá? Então, fica com isso na cabeça por enquanto, e vamos agora para uma coisa bem geral. Qual é a coisa bem geral? Imagina que eu tenho um operador qualquer, um operador diferencial, né? É uma forma de polinômio, naquele caso da gente, se a gente pega só o linear, é o x mais o 3x, tá? E eu tenho do lado direito aquela f, aquela f agora vai ter um nome, aquela f vai se chamar controle, tá? E u, que é a solução do meu problema, vai ser chamado de estado. Então, o que eu quero moralmente é o seguinte, eu quero pegar um espaço onde eu estou vivendo, ou seja, o espaço onde minha solução vai morar, que eu denotei de ômega, e quero fazer com que minha função controle, ele atue somente em um certo determinado espaço dentro desse ômega grande, tá? Que eu chamei de ômegazinho. Aí agora a gente vai voltar rapidinho ao nosso problema do ar-condicionado. Observa que o nosso problema do ar-condicionado tem essa configuração. Imagina que esse ômega é a sala, ômega é a sala, a função f é o ar-condicionado e você é o operador do ar-condicionado. Você entra na sala, o ar-condicionado está num ponto da sala, ele não está em toda a sala, e você chega e diz, ó, eu estou numa sala com 28 graus e eu quero lá no controle colocar 23 graus. Essa temperatura vai cair de modo que chegue aproximadamente, pelo menos, a 23 graus. Esse carinha que fez essa temperatura baixar seria o controle, é o ar-condicionado, tá? E ele vai estar presozinho na parede. É esse ômegazinho. Então, isso é uma ideia de você ver como é que isso funciona no nosso dia a dia, tá? Mas ainda, vamos lá, quais são esses tipos de problema que acontecem, que eu acabei de dizer, que sai de uma temperatura e chega numa outra? O primeiro problema é um problema de controlabilidade exata, tá? Imagina que você tem um certo dado inicial do seu EDP, esse EDP1 que vocês estão vendo na tela. Esse BDD são as condições de contorno, tá? Que você está num espaço, no ômega, né? Um domínio. A gente tem a equação do lado esquerdo de 1 igualada a um controle e eu quero o seguinte, a gente vai dizer que o sistema é controlável no tempo T se somente se ir para dois dados iniciais em um certo espaço, não vou entrar em detalhes aqui, eu consigo um controle, lembra lá o ar-condicionado, que eu vou levar a minha temperatura de um dado de um ponto 27 graus para outro 23 graus, espaço, por exemplo? Ou seja, se eu consigo fazer com que minha solução evolua com o tempo, lembra que eu tenho uma equação que depende do tempo e do espaço, então vou evoluir com o tempo até um determinado tempo que eu vou predizer e esse tempo tem que dar exatamente meu último dado que eu vou ter ele em mãos, tá? Seria isso possível? Como é que isso é possível? A gente vai ver que sim, talvez em alguns casos isso é possível. E o que é controlabilidade nula? Lembra que eu disse? Ah, não, imagina que em algum tempo a gente vai fazer com que o sistema entre em um certo repouso. Da mesma forma, em vez de eu levar para um dado qualquer em um, que eu chamei lá, será que eu consigo andar com esse tempo de tal forma que existe algum ou para ter suficientemente grande essa minha equação entre em repouso? O que é entrar em repouso? É a solução C0, por exemplo? Ou a energia associada a essa equação ela decair em uma certa taxa polinomial, exponencial, tá ok? Então esses são os problemas de controlabilidade nula e estabilização, respectivamente. Tá ok? Então esses são os problemas que eu trabalho, que eu tenho feito coisas recentemente e aqui a gente vai começar a definir outros tipos de problemas. Observa que a gente no slide anterior a gente tinha um problema onde a função F estava na equação. Isso a gente vai denotar por problemas de controlabilidade interna. Ah, mas é possível colocar F em outro lugar? Sim, só que aí a gente vai colocar na condição de contorno. Então já não vai depender do espaço, porque as condições do contorno só dependem do tempo, mas a gente pode sim alocar esse controle simplesmente no pedacinho da fronteira, tá? Quando a gente está trabalhando em uma equação diferencial parcial. Então o que a gente chama de controle na fronteira e também na mesma característica que anterior, a gente tem um estado que representa a solução da minha equação, a gente tem um controle e a gente quer provar propriedades dessa equação, como controlabilidade exata, como controlabilidade nula, como estabilização. Tá ok? Então, mas de onde é que surgiu essa ideia? Como eu disse, estava muito saturada a teoria de controle para EDOs até o final da década de 70 e então na década de 80 começou a se perguntar e a se estudar problemas físicos que não eram mais representados simplesmente por EDOs e sim por ADPs, né? Já existia várias teorias de ADPs em desenvolvimento, bem desenvolvidas, mas a teoria do controle não. A teoria do controle não era bem desenvolvida até a década de 80, até o final dela, inclusive. Então é uma coisa bem recente. Então veio esse rapaz aí, o Jacques-Louis Lyon, e ele disse, não, eu consigo relacionar a teoria do controle nos moldes que eu expliquei anteriormente, nesses slides, nos últimos slides, com equações diferenciais espaciais. Ah, é? Então, como é que a gente faz isso? Então, o Lyon propôs o seguinte, que toda equação provar uma controlabilidade seria equivalente a você provar uma desigualdade. Uma desigualdade, né? Você diz, é, professor, mostrar uma desigualdade, mas a desigualdade é relacionada ao quê? O que é que está se relacionando? Moralmente, é mostrar que as soluções do seu problema, tá? São relacionadas de alguma forma com o controle, tá? Então, você vai ter uma relação de maior ou menor, dependendo da situação. E isso, ele dizia que era possível mostrar, então, resultados de controlabilidade. E, de fato, foi o que foi feito, né? O que tem sido feito. Isso é um método que é aplicado até hoje. Ele tem um grande problema. O método, ele primeiramente, ele trata o problema linear para tratar o não linear. Lembra que a KDV, por exemplo, tem um termo não linear U, um X, né? A função de U, que é a solução, e a derivada no espacial em X. Então, esses problemas, eles não são atacados simultaneamente, né? É uma desvantagem do método. Então, mas, por exemplo, a gente tem aqui o problema interno, agora eu vou apresentar aquele primeiro problema que eu disse a vocês. Ah, imagina que tem uma F do lado direito. Esse problema é um problema de controlabilidade interna para a KDV, tá? A gente pode pensar no problema de controlabilidade na fronteira, ou seja, você tira seu controle tempo e espaço da equação e joga uma função de tempo nas condições de bordo, tá ok? Isso é um controle na fronteira. E, exatamente, para mostrar resultados de controlabilidade interna, a gente mostra nesse trabalho recente que é possível a primeira vez, né? Que isso foi feito. Vocês lembram aquela ondinha que foi formada lá no marco? Então, o que a gente diz é que é possível de certa forma matematicamente controlá-la, tá? em um domínio limitado. Imagina que eu tenho um canal de comprimento fixo, tá? E eu consigo colocar uma função F no meu sistema, desculpa, cadê? Aqui, anterior, deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Vou passar rapidinho aqui. Voltei demais. Só para lembrar. Aqui, eu consigo colocar uma função controle na equação, nessa equação KDV, e eu consigo mostrar que, de fato, em um determinado tempo, eu deixo a onda evoluir e, em um determinado tempo, eu consigo controlá-la num certo sentido. Que sentido é esse? Eu levo ela de um ponto a outro, tá? É esse sentido que eu disse anteriormente. Então, a gente consegue sair de um dado, de um ponto inicial, de um ponto de partida, e levá-la a um determinado ponto por meio de quem? Por meio de um controle, tá? Por meio de uma função que me ajuda a fazer esse meio de campo, tá ok? Aí, também, o mesmo resultado a gente consegue para a controlabilidade interna. Vou passar aqui rápido. Isso aqui, vocês já viram. Isso aqui é o controle interno, tá? Então, esse é o resultado da controlabilidade interna da KDV. Agora, vamos para... Daqui a pouco, a gente vai ver o que significa isso. Vou mostrar umas figurinhas para vocês. Então, olha só. O que é que a gente consegue? Imagina que eu tenho um... um canal de comprimento fixo, de comprimento fixo, 0L para 0T, tá? E eu tenho uma função ali dentro, tá? Uma função que eu vou chamar de função controle. Imagina o mecanismo de controle e daqui a pouco a gente vai ver uns vídeos que fica claro que mecanismo de controle é esse. Imagina uma hélice rodando no sentido contrário ou o que seja, um antepário diminuindo o fluxo de água, tá? Isso tudo tem aplicações físicas. Então, o que é que a gente consegue? A gente consegue, de certa forma, tanto levar meu sistema de um dado inicial para um dado final como mostrar que o sistema entra em repouso, tá? Entra em repouso. Então, ele vai, num certo tempo, ele vai a zero. Isso é o que a gente chama de controlabilidade nula, tá? A gente também consegue, como eu disse, a controlabilidade exata. Observe aqui o que é isso, professor? O suporte da função. Nesse momento, esquece isso, mas imagina que, imagina que eu tenho meu controle uma hora no meio, uma hora tocando o lado direito do meu canal e uma hora ele fica se movimentando, tá? Então, quando ele está no meio, a gente consegue mostrar que a onda, ela vai entrar no seu estágio de repouso. Quando ela está tocando um das extremidades, eu peguei o lado direito, o que significa dizer é que a gente vai conseguir levar essa onda de um certo lugar para um certo... um certo lugar, né? É estranho, mas de um dado inicial para um dado final num certo tempo, tá? Esse tempo aí você consegue definir ele se ele é grande, ele é pequeno e etc. Tá? E finalmente, imagina que você tem um suporte que ele varia, tá? Ele pode variar. Então, você vai ter propriedades de um lado esquerdo uma propriedade meio de controle exato e do lado direito da equação, do lado direito do domínio, uma propriedade de controle nulo. dependendo de onde está localizado, suportado é exatamente onde está localizado o seu controle, tá? Então, esses são resultados daquele trabalho, né? E pela primeira vez você conseguiu mostrar esse tipo de problema. Esse trabalho foi o primeiro trabalho na minha tese, né? É que o Eudes já apresentou onde foi feito. Então, moralmente, só para vocês terem um sentimento, né? E ficarem curiosos, o que desigualdade é essa? Que relação é essa? A desigualdade que a gente teve mostrado no nosso problema é uma desigualdade desse tipo, né? É uma desigualdade chamada desigualdade tipo Kalerman. Ou seja, você envolve a solução do seu problema, do lado esquerdo, com o lado direito que é, você observa que tem derivadas primeira, segunda, terceira, você tem vários entes do lado esquerdo, né? Com a solução puramente em um certo espaço de soboleve, tá? L2 é um espaço de soboleve, eu não vou entrar aqui em detalhes. Então, a gente teve que mostrar uma desigualdade desse tipo. E aí, existem inúmeras ferramentas, tá? O que você usa fortemente aqui? Análise funcional, tá? É exatamente o que você precisa, você precisa ter um trejeito maior em questão de análise funcional, tá? Então, como eu disse aqui, a palestra é só para motivar. Então, vamos motivar mais, vamos mostrar outro exemplo. Esse é um exemplo de raio laser, tá? Refletido em uma placa. A gente saiu agora da onda, né? E estamos agora nos raios lasers, tá? Que a gente tem muito, muita gente dava aula antigamente, né? Os professores usavam esses refletorezinhos de laser que você pode jogar no quadro. Então, mais ou menos isso que está sendo representado. E, de fato, existe uma representação, uma representação física. Desculpa, pessoal. Passei rápido aqui. Uma representação física para esses sistemas, tá? Que são dadas da seguinte maneira. Vou mostrar aqui para vocês. Agora vai. O sistema é desse tipo, né? É um sistema tipo Chiranga, né? É uma equação muito famosa, equação de Chiranga. Equação de Chiranga, obviamente, você pode pensar de várias formas, mas aí eu estou pensando numa forma que depende do tempo, tá ok? Depende do tempo. Uma equação elétrica. e esse trabalho a gente mostrou recentemente com um colaborador que também é possível, né? Você controlar esse tipo de feixes de onda, tá? Ah, professor, e tem muita física por trás disso? Não. A história é lúdica. Para vocês me procurarem, a gente bater um papo, tá? Não tem nada de física. É só matemática, tá ok? Então, a gente tem uma representação que a física nos dá e a gente vai usar a matemática para provar certas propriedades. Nesse trabalho, a gente provou que, de fato, essas energias, elas não vivem para sempre. Tem uma energia associada ao sistema e essa energia não vive para sempre. Em algum momento, essa energia, ela tende a se repousar de forma exponencial. Ou seja, eu tenho um exponencial de menos mi t, esse tzinho tendo a zero, então essa coisa vai a zero, tá? A energia do sistema. Então, isso é uma coisa, é um trabalho recente, é um, são trabalhos que têm uma certa relevância e que têm muita matemática por trás e estudam esses trabalhos, principalmente, esse aí, estuda os espaços de Burguen, que foi um dos pontos que fizeram o Burguen ganhar a medalha Fields. Então, vamos agora pensar num tanque, outro problema extremamente aplicável, a gente tem um problema de um tanque, tem uma representação para esse problema, tem uma representação para esse problema. a representação, aí vocês estão vendo o, isso foi quando eu estava nos Estados Unidos, no postdoc, eu fui visitar esse lugar, eles, esse lugar, ele modela esse tipo de fenômeno, né? Essas, essas ondas, essas ondas gigantes. Qual é a ideia deles? Eles monitoram esse tipo de ondas e estudam como eles podem tentar controlar de forma, de forma a não devastar cidades e etc. Tá? Então, eles olham essas ondas e tem vários tanques, depois eu vou mostrar outro em handbook, um vídeo, eles têm vários tanques para estudar esses modelos, tá? Existem matemáticos lá, físicos e engenheiros, tá? Então, são cada um bem definido a sua área. Então, tem um modelo para esse sistema, o modelo é esse do lado esquerdo, é um modelo bem mais robusto do que o modelo da KDV, por quê? Porque o modelo da KDV, se vocês perceberem lá, a gente trabalhou tempo e espaço, é um modelo unidimensional, esse modelo não, esse modelo mostra movimentos bidimensionais das ondas, então você vê a onda de vindo em duas direções, por exemplo, tá? Aí tem alguns parâmetros físicos que representam, que estão representando esse A, B, C e D, né? Então, mais um resultado da minha tese, que foi esse trabalho de, eu acho, de 2019, tá? que a gente consegue também modelar, provar os resultados de controlabilidade, tá? O que é mais interessante é que, aí está o problema, né? Eu tenho uma KDV, KDV, eu vou chamar assim, ou seja, o sistema de bussinés, eu tenho as condições de contorno e tenho um dado, então eu quero saber se esse negócio é controlável, ou seja, existe uma função que eu levo em um determinado tempo a um dado final, se a energia decai ou não decai, tá? Então, os resultados foram conseguidos, e aqui é uma coisa interessante, só para mencionar, para animar, de fato, a KDV tem um grande problema, vocês lembram que eu disse que o comprimento do canal não pode ser qualquer? Então, a KDV foi mostrada em 97, um trabalho bem famoso, que, para determinados valores de L, ou seja, do comprimento do canal, você não consegue controlar a onda que é representada pela KDV, você mostra, de fato, existe uma expressão para a onda que você não consegue levar ela de um ponto a outro de qualquer forma que você tente, tá? Isso foi um trabalho em 97 e foi conjecturado desde então que equações tipo KDV tem esse fenômeno, só que ninguém conseguia mostrar desde então, então, depois de alguns anos, né? Mais de 20 anos, a gente conseguiu provar, de fato, uma coisa bem mais geral do que o resultado de 97 que é para um sistema que é modelado por duas ondas, né? Então, esse resultado foi bem importante e bem aceito e você consegue, de fato, ter essa mesma restrição se você aumenta a quantidade de equações, tá? Aqui são os exemplos, né? Que eu vou mostrar para vocês. Que tamanho é esse? são tamanhos de comprimento só. Por exemplo, pega o primeiro aí. O primeiro, se eu pegar KL igual a 1, por exemplo, então o comprimento do canal não pode ser 2π. Se for 2π, eu estou dizendo que eu afirmo a vocês que não existe possibilidade de a gente controlar. Então, assim, a gente consegue caracterizar, dar a cara de todos os conjuntos possíveis que fazem com que equações do tipo KDV não sejam controláveis, tá? Isso é bem bacana. Eu não vou entrar em detalhes, mas isso é tem uma matemática e não física por trás disso. Como eu estava dizendo a vocês, eu vou mostrar um videozinho que vai, ó, que, esses tipos de ondas, né? Essas ondas solitárias para a gente terminar aqui. São muito estudados, tem vários, vários estudos sobre esse tipo de fenômeno, principalmente Europa, Estados Unidos, Japão, porque, em geral, principalmente Japão, eles têm muita ocorrência de tsunamis, então a ideia deles tentarem controlar ou pelo menos utilizar a tsunami para alguma coisa é bem vista, é bem vista, tá? Então, esse é um primeiro vídeo. Esse aqui é um vídeo similar e aqui eu vou para o último vídeo, que é um vídeo um pouco mais longo, né? Que vai mostrar o seguinte, o que é que o vídeo mostra? Ele mostra um instituto em Andeburgo que eles modelam esse tipo de fenômeno para saber como é que eles podem utilizar esse fenômeno para o dia a dia. Por exemplo, eu consigo usar esse fenômeno para gerar energia? Eu consigo controlar esse fenômeno para não destruir cidades? Então, esse é um vídeo mais longo, eu vou passar, esse aqui, eu vou dar um play aqui para vocês darem uma acompanhada, tá? É sem som, né? Tá sem som, tá sem som. Tá sem som. Então, ele vai, ele vai aí, só estou explicando, ele vai dando situações que possam, que eles podem estudar o que acontece com esse tipo de onda, né? Então, eles falam sobre a possibilidade de você testar energia, ter energia, pegar energia desse tipo de problemas, como está aí, converter essas ondas em energia, por exemplo, né? Existe, obviamente, a engenharia por trás, mas existe a modelagem também matemática e existe os caras que vão ali comprovar certas situações, né? Eles fazem esses testes nos tantes, mas que, moralmente, um passo anterior a isso, é os modelos matemáticos que são representados pelas equações que vocês conheceram hoje e existe a questão da engenharia que está por trás disso. Então, para finalizar, minha, 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 minha Epsilon contribuição, como eu comecei a falar no começo do, da apresentação, é da teoria matemática. Não sei se um dia vão utilizar essa teoria para fazer alguma coisa em engenharia ou na própria física, mas existem pessoas também trabalhando nessa outra vertente, ou seja, seria possível aproveitar esse fenômeno físico que é muito importante, que acontece em vários lugares do mundo e devastam cidades para conseguir resultados bons, para não acontecer desastres ou utilizar esse tipo de situação para gerar energia e etc. isso são problemas então do nosso cotidiano e era isso, eu queria tentar fazer esse link sem entrar em muitos detalhes, espero ter conseguido, caso não, podem ficar à vontade de me perguntar ou a gente conversar pessoalmente, eu estou sempre pelo departamento quando voltar às atividades normais e por enquanto a gente se encontra no Meet, se for possível, se quiserem. Valeu, Eudes, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Roberto, excelente palestra, muito massa as conexões aí e a profundidade do assunto, né? Alguém tem alguma pergunta, comentário? Deixa eu ver o chat aqui. Opa! Ah, fala Henrique. Fala Henrique. Eu não estou, eu não estou limita. Tá, tranquilo. Muito boa a palestra. Obrigado, Henrique. Minha pergunta, na verdade, não tem a ver com essa parte, assim que é mais a sua especificidade, mas não sei se você conhece a, a, se utiliza muito, né? Teoria de controle em robótica, né? Para você planejar o movimento de um robô. Também tem uma matemática muito rica, né? Por trás, uma geometria e também uma topologia, né? Parece que é uma, eu conheço pouco, né? Não conheço muito, não. Mas tem a, aquela, dinâmica não-holonômica, né? Isso. modela matematicamente e surgem coisas muito ricas, né? Quando você pega, por exemplo, você tem um problema de uma bola rolando, né? Sem deslizar, né? Então, o modelo ideal de rolagem, né? Então, você está no plano, uma bola que ela está rolando e você tem um problema de controle, que é, você tem duas posições, uma inicial e uma final, né? E você quer saber se você consegue rolando a bola a partir do ponto A e chegar no ponto B, né? Isso. E de fato, Henrique, já que você já tocou nesse assunto, tem um negócio também muito interessante que a gente usa no nosso dia a dia, que usa uma geometria também de alto nível, e usa muito teoria de controle. Por exemplo, eu espero que nunca vocês passem por isso, mas vocês já devem ter ouvido, ou, por exemplo, eu vou citar um exemplo do meu familiar, um familiar meu teve um problema de câncer e ele tem que fazer tomografia da cabeça e etc. E esse mecanismo que vem aqui e faz todo aquele mecanismo de você verificar onde está o tumor, tamanho e etc, tem uma relação muito forte com geometria e a parte de teoria de controle, tá? De fato, quem faz isso próximo é o Henrique Fernandes Cara, ele tem problemas, isso é um problema inverso, eu não toquei nesse ponto aqui desse tipo de problema, é um problema inverso que envolve fortemente geometria e a parte matemática de teoria de controle, tá? Outro ponto também da robótica que o Henrique já citou e hoje a gente vai ter daqui a uns anos nas nossas vidas, é o carro automático, o Uber, por exemplo, essa questão de você ter o Uber se locomovendo sem ninguém lá dentro, existem fortemente matemáticos por trás trabalhando, incluso um deles é um famoso conhecido de pessoal da Elítica que depois veio para a equação da evolução que se chama Jean-Michel Corron que está hoje em Zurique, ele era da França, se aposentou em Sobonne e foi para Zurique e ele trabalha nesse tipo de problema, ele tem muita conexão com geometria também e ele trabalha com esse tipo de problema, de fato ele recebeu um grant agora com bastante dinheiro para essa questão dos carros automáticos, sem você precisar estar lá ou você estando lá não precisar tomar a direção e ele fazer tudo sozinho, isso é um problema de controle bonito que você vai ver ali a aplicação na engenharia mas tem muita matemática, muita geometria por trás, tá? Eu vou dizer a você que obviamente me foge um pouco de geometria, agora eu estou e aí talvez um dia a gente bate um papo, agora eu estou tentando fazer essa ramificação, trabalhando um pouco com estruturas geométricas, com certas variedades E37s em EDP para mostrar resultados de controle, mas de fato existe sim esse link e esse link próximo, de fato. Legal, beleza. Mais alguma pergunta, comentário? Bom, eu tenho uma pergunta que, assim, claro, não vai no nível das equações, mas nesse sentido de controle mesmo, com as coisas que eu andei lendo e o pessoal que eu conheço de ambientais, Oi? Vou voltar aqui só para ver vocês. Ah, tranquilo, tranquilo. eu volto lá na apresentação. Beleza. Não, não, basicamente essa, vamos chamar, determinação de para onde as ondas seguem de acordo com o índice de sal, a salinidade da água dos oceanos. É como se a grosso modo imagino que eu botasse uma, jogasse uma pedra de sal ali no meio do oceano, só de eu ter feito essa interferência entre aspas, alterado esse controle aí, eu estou alterando as direções. Isso. Aí, você falou agora desses outros problemas e aí pensei em meteorologia, ou seja, era assim, você conhece o problema de controle em relação à meteorologia. eu vou citar os dois. O primeiro, existe exatamente um modelo que, inclusive, eu trabalho e não é exatamente de ondas de sal, mas, por exemplo, obviamente, em lugares muito profundos do oceano, existem certas elevações e essas elevações elas deixam cair detrito, deixam cair detrito. E esses detritos, eles exatamente com essa queda que acontece, eles mudam o movimento da ondulações que acontece acima dela. E existe uma equação que modela isso, uma equação chamada de Jean Grichel. E essa equação modela mais ou menos o que você está dizendo, não em relação à sal, à salinização, mas a caída de sedimentos junto perto da costa, o movimento de onda perto da costa. Existe sim. E outra coisa, outro ponto interessante, também existe essa questão de um a outro ponto, é você, eu não sei se vocês já viram, mas essas placas de sol, tem algumas cidades, por exemplo, algumas cidades americanas que nas entradas das cidades têm grandes centros de placas de sol. Existe um problema de controle para você colocar essas placas de forma ótima para receber o presente. Você fala a geração de energia? De energia solar, por exemplo. Essas placas sendo conectadas de forma ótima, a configuração ótima dela, para ela pegar ali a maior quantidade de energia. Isso é um trabalho recente, inclusive do professor Henrique Fernandes Cara, que já participou do nosso departamento inúmeras vezes. Ele tem, existe um modelo que forma e que você prova, você prova um resultado ótimo de como acoplar a figura ideal para que você tenha a incidência solar e ela ser ótima. Então, assim, não é bem assim, eu acho que é a sua pergunta, mas é nessa linha. Então, existem inúmeros problemas de teoria de controle que tem matemática por trás. Eu tenho uma dificuldade muito grande porque a nossa, isso é uma coisa que para vocês mais jovens eu sugiro que façam, bons cursos de física, que quem quer fazer alguma matemática talvez no futuro vai precisar desses cursos de física. os cursos de física são extremamente importantes. Eu só me dei conta disso depois que eu trabalhei meu mestrado e eu tive que correr atrás. Então, não façam como eu fiz. Então, estudem esses cursos de física que isso, mesmo você achando ah, não, isso é física, não tem nada a ver com matemática, isso ajuda muito você a entender, por exemplo, se você for para a EDP os sistemas que você vai trabalhar. E, assim, é uma coisa extremamente importante também. Nossa, valeu. Outra coisa que me ocorreu também durante a sua palestra foi sobre a sabedoria. das pontes muito grandes que elas são feitas para balançar, mas você coloca um sistema um sistema compensatório para ela não balançar tanto. Aí, assim, a minha curiosidade será que esse a pergunta para você, né? Claro que você tem os seus problemas, aí eu vou ser a referência agora aqui de controle eu vou perguntar a você, né? Seriam os ajustes desses sistemas compensatórios resultados de controle e de teoria de controle? Tem uma equação chamada Timoshenko que ela representa exatamente as vigas e placas, né? Dependendo, tem Timoshenko e é outro cara que eu esqueci o nome. então ela representa tanto as vigas que seguram e como essas placas porque moralmente quando você vai estudar o modelo você vê aquele comprimento é uma placa, né? Você tem a viga, a placa, viga, placa e aí você junta tudo e aquilo dá ponte, né? E é muito importante porque se vocês colocarem na internet aí vento derrubando ponte vocês vão ver alguns acontecimentos no mundo, tá? O que é o erro isso? Isso é um erro de engenharia é um erro de um não matemático fazer a conta de fato existe problemas de controle para isso você não pode nem tirar nem botar pouca viga nem colocar muita porque dependendo da situação você existe um movimento de ressonância dependendo do vento, por exemplo uma ponte alta se você olhar na internet que tem várias pontes aí nos Estados Unidos que são gigantes que as pontes fazem isso e elas não entram num movimento de ressonância ao ponto de estourar de se quebrar porque existe um estudo ali por trás e de fato tem uma modelagem matemática e tem problemas de controle sobre isso um sistema compensatório, né? Exatamente dependendo de onde você vai colocar a viga a quantidade de viga um exemplo simples eu uso muito isso usava muito isso na época da Copa do Mundo a gente gastou milhões com estádios provavelmente a gente não precisava ter gastado aqueles milhões você vai aqui no estádio do Santa Cruz tem 850 vigas provavelmente com 10 vigas você conseguiria fazer o estádio mas desde que tivesse um estudo para isso então você coloca vigas para segurar porque tem um movimento quando a torcida pula que faz isso só do Santa não tá pessoal do esporte do Nau para ninguém ficar caindo todos eles tem vigas segurando a arquibancada então você tem uma diminuição de custo então moralmente a teoria do controle também serve para diminuir custos custos de obra custos de empreendimentos por exemplo você vai fazer um prédio de 50 andares quantas vigas eu vou precisar para colocar ali não, bota 10 que dá certo certo mas isso é um custo são 50 andares 10 vigas então existe um modelo existe um modelo matemático existem engenheiros que trabalham com isso a gente incluso tem aí próximo no CTG gente que faz controle desse tipo de situação a gente tem problemas de petróleo escoação de petróleo por exemplo se perde muito as mangueiras que são acopladas para tirar petróleo no pré-sal por exemplo quando elas são puxadas se perde muito petróleo nas paredes dessa mangueira existem movimentos existem pessoas aí inclusive na UFPE eles são eles são engenheiros talvez se tivessem mais matemáticos não reclamando mas poderia auxiliar mas que você pode estudar esses movimentos de como controlar esse gacho como você tem uma coisa ótima nessa sucção e de você perder menos possível petróleo por exemplo existem inúmeras aplicações desde o seu cachorrinho que bebe água naquele figurinha como coisas extremamente avançadas como a gente citou de tomografia de carro que vai andar só de ponto para não estourar e etc beleza obrigado Roberto nada alguém tem mais alguma pergunta o chat aqui tem uma alguém tem mais alguma pergunta comentário valeu João Elida Rubens obrigado pessoal quem tiver pode perguntar não fica e quem fica acanhado não se preocupe manda um e-mail para mim que a gente conversa sempre eu estou procurando já fazendo uma chance sempre eu estou procurando aluno de iniciação científica então quem quiser vocês vão estudar isso não agora mas provavelmente um EDO e ver como é que se é a relação nesse momento eu estou eu já o professor eu e o Henrique me ajudaram eu já estou com três quatro alunos então mais em frente eu mando outro e-mail vocês quiserem dizer mas estou aberto tá o que significa dizer que eu não vou poder conversar com vocês se vocês quiserem estudar a gente vai marcar os horários e estudar tá e eu estou à disposição para ajudar vocês e não só em EDP mas análise funcional é muito forte no que a gente tende a estudar por exemplo teoria da medida é um negócio extremamente importante são cursos que eu acho que todo mundo da graduação poderia fazer teoria da medida análise funcional um EDO mas um pouco mais robusta um curso de EDP não um EDP clássico mas um EDP um pouquinho também mais robusto essas coisas de espaço soboleve então isso aí é para o Eudes e o Henrique tem melhorado bastante essas propostas de disciplinas para vocês eu acho que isso vai ser muito importante na formação de vocês e as portas ficam abertas para você querer voltar com outro tema e fazer mais divulgação matemática bem desse estilo aí eu achei bem interessante você pegar problemas que são bastante fáceis de descrever no início mas que se desenvolvem até matemática atual então mais uma vez eu quero agradecer em nome do da coordenação né e desculpa perdão e obrigado a todos pela presença e até a próxima edição do coloco da graduação valeu pessoal e eu agradeço o trabalho o ótimo trabalho que vocês estão fazendo no bacharelado e eu acho que é importante isso né e eu espero que vocês alunos aproveitem essa oportunidade tá nem todo mundo tem a oportunidade de ter um bom curso de bacharelado então tá sendo dada a oportunidade a vocês então e o pessoal da licenciatura também tá e é isso valeu eu desvaleu Henrique valeu a todo mundo que eu conheço que foram meus alunos ou professores que estão aí na plateia eu não consigo ver todo mundo mas um abraço a todos um bom final de semana e se cuidem e a gente se encontra valeu aí também valeu bom final de semana